Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 6 de junho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, seis horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E como vocês podem ver, o dia hoje foi movimentado, né? Tem bastante coisa acontecendo aqui, embora em termos de avanços territoriais aqui não tenha mudado nada aqui em Rafah, Israel encontrou mais um monte de túneis, um monte de coisas por aqui, né? E também aqui na parte central, em que Israel está fazendo uma grande operação aqui, houve um ataque a uma base de terroristas do Hamas que funcionava numa escola da UNRWA, né? E o problema é que aí de novo, agora os palestinos estão dizendo que a escola não foi avisada e que não tinha terrorista e que matou um monte de civis no ataque da escola. Vamos ver o que a gente tem de informações sobre essa escola que foi atingida aqui no centro da faixa de Gaza. Israel diz que era um centro do Hamas, os palestinos dizem que não. Vamos ver as evidências aqui, né? Além disso, Israel também fez um grande ataque contra um depósito de munições do Hezbollah aqui no sul do Líbano. Uma grande explosão realmente causou um prejuízo grande para o Hezbollah. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por gremista libertário, pinguço corrupto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, começando aqui em Rafah, no sul da faixa de Gaza, teve um grande túnel identificado pelas forças israelenses aqui na região. Então, um primeiro túnel aqui e um segundo que chega bem aqui na fronteira com o Egito, né? Bem perto da fronteira com o Egito. Aqui as entradas que eles identificaram dos túneis e coisa e tal. Aqui mais algumas passagens dos túneis. Uma parte aqui parece que estava quebrada e coisa e tal. Israel acabou fazendo a demolição desse túnel todo aqui nesse processo, né? Então, mais túneis identificados aqui e também teve essa visão aqui. Isso aqui é um vídeo gravado dentro deste túnel ali em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Dá para ver que tem uns trechos aqui que estão destruídos, mas o túnel ainda conta com... ainda está operacional, né? Além disso, o exército israelense continua as operações ali em Burej, Deir al-Alar, Balá e Rafah, que são os lugares em que eles estão fazendo operações ali, né? Por exemplo, aqui em Rafah encontraram esse túnel, olha só, num quarto de criança aqui, num quarto de garotinha, um túnel do Hamas aqui, né? Um absurdo. Isso debaixo da cama tinha um túnel do Hamas aqui nesse caso, né? E nessa coisa toda aqui, além desse túnel aqui, encontraram, olha só, um monte de granada, dispositivos explosivos, munição, um monte de coisa aqui, né? Realmente um absurdo isso daqui, tudo escondido nesses túneis, né? Então, continua a operação ali nessa região. Parece que a Brigada Bislamar, que é a escola do exército israelense para tropas de infantaria, foi retirada da região de Gaza depois de uma semana e meia de operações, né? Isso daqui é uma escola de treinamento, então, certamente isso aqui faz parte do processo de treinamento. Ela vai se preparar agora para outras operações, mas as operações ali em Rafah continuam acontecendo, né? Encontrando muita quantidade de armas ali na região. Agora, o ponto que mais chamou atenção foi ali na parte central de Gaza, um local usado pelo Hamas e pela jihad islâmica palestina, de onde as forças Naba tomaram parte nos ataques do dia 7 de outubro, no massacre do dia 7 de outubro. Isso havia dentro de uma escola da UNRWA ali na área de Nazaré e isso foi removido pelos jatos israelenses, né? Pelo que eu entendi, é essa imagem aqui. Repara que parece mesmo esse prédio aqui visto de lado, né? Mas a gente não tem certeza, porque quem postou essa imagem aqui não indicou onde seria isso. A força aérea israelense está aqui conversando e fez o ataque ali, acabou desabando toda essa escola que tinha ali, que era uma escola da UNRWA, mas que estava sendo usada pelos terroristas do Hamas, né? Agora, aqui, ó. Segundo a reclamação da UNRWA, ela diz que foi atingida nessa escola sem nenhum aviso das forças israelenses, né? Normalmente, Israel avisa para os civis saírem dos prédios, e coisa e tal. Eu imagino que nesse caso, como eles já tinham detectado que era usado por terroristas do Hamas, eles preferiram fazer o bombardeio direto ali. E lógico, agora, eles estão dizendo, né? A UNRWA está dizendo que houve dúzias de feridos e vários outros, dúzias de mortos e vários outros feridos nesse ataque ali na parte central da faixa de Gaza, né? Agora, o exército israelense mantém que o local estava funcionando como um complexo do Hamas, né? Com terroristas do Hamas. Então, eles tinham essa informação aqui da vigilância aérea, sabiam que era do Hamas, fizeram o ataque, mas, tradicionalmente, né? Justamente, essa é o modus operandi ali do pessoal do Hamas. Agora, reclama que era todo mundo civil, que não sei o que lá. Por isso que eles não usam uniforme militar, todos eles usam roupa civil para depois poder dizer que eram civis que estavam ali, né? Enfim, isso está causando muita confusão, né? Inclusive, enviados da União Europeia estão pedindo que seja feita uma investigação, nesse caso, da escola. Eu acho que é a mesma escola mesmo, que está sendo usada aqui pelo pessoal do Hamas e foi atingida pelo exército israelense, né? Então, é uma coisa polêmica, a gente não tem ainda mais detalhes sobre isso, mas, tudo indica que era, sim, usado pelo Hamas, foi atingido por Israel, aí, depois, o Hamas sempre vem com essa história de que, não, eram civis e não sei o que lá. Ah, mas é uma escola da UNRWA. A UNRWA não tem mais credibilidade nenhuma, já está usando isso as escolas, eles são pontos terroristas mesmo, todo mundo sabe, né? Agora, não foi o único grande ataque israelense, não. Teve também um ataque lá no Hezbollah, numa área de depósito de munição e armamento, que também matou dois terroristas ali no sul do Líbano, né? Essa explosão aqui, eu vou tocar o vídeo aqui, essa explosão aconteceu em Wadi Diju, que é uma cidadezinha, a gente já vai mostrar no mapa, mas dá para ver uma grande explosão aqui, sinal de que havia muito armamento armazenado nesse lugar, né? Você vê que o míssel israelense cai quase que na vertical, deve ser um bunkbuster, aqueles mísseis que perfuram a terra antes de explodir, e daí explodiu embaixo, como tinha toda a munição ali, acabou resultando uma explosão muito grande nessa região, né? Aqui, ó, aqui é a visão em imagem normal, digamos assim, né? Da grande explosão que teve lá, dá para ver que realmente é uma coisa impressionante, né? Aqui, ó, Wadi Diju, essa cidadezinha aqui, onde foi estourado aquele depósito de munição aqui grande, né? E, aqui, ó, segundo diz o Omar Abu Layla, uma destruição significativa resultou desses ataques ali no sul do Líbano essa manhã, e o local continuou queimando por horas, né? Ou seja, era mesmo um depósito de armamento e munição ali. Essa daqui é a imagem agora pela manhã do mesmo local, continua pegando fogo ainda a coisa ali, muita destruição agora pela manhã nessa região, e também teve a indicação de que haviam dois terroristas do Hezbollah lá nessa região, e que foram também mortos com esse ataque, né? Então, esse ataque aqui não tem reclamação nenhuma quanto a isso. O Instituto Preciso da Guerra traz hoje um monte de informações interessantes aqui, né? A primeira notícia a gente já deu, que é a morte do Said Abiyar, que em Alepo, né? A gente falou sobre isso ontem, um general da Guarda Revolucionária Islâmica, que foi morto por Israel ali em Alepo ontem, a gente já falou sobre isso. Mas ele fala aqui que está havendo uma grande articulação entre o pessoal mais conservador no Irã em torno da candidatura do Moshem Hazei, que é um consenso ali para eleger o próximo presidente do Irã, né? Então, está havendo uma discussão nisso daí. Fala sobre as conversas de Israel sobre o avanço no Líbano, a gente já falou sobre isso também ontem, não tem novidade aqui. E as outras notícias aqui são interessantes também, mas são coisas que a gente já falou em vídeos anteriores, né? Parece que as milícias que estão na região ali de Al-Bukamal, na Síria, se esconderam devido a terem sido pegas em tentativas de trazer armas do Iraque para a Síria, né? Então, aqui nessa região aqui do Rio Eufrates, você tem várias cidadezinhas aqui. Al-Bukamal é essa cidade aqui, é uma cidade relativamente grande ali e, infelizmente, é infestada das milícias pró-Irã, né? E parece que foram pegos drones, viram essa tentativa de trazer armas para a Síria e o pessoal resolveu fugir por medo de bombardeio americano, mas até agora não aconteceu nada ali, né? Bom, finalmente, aquele acordo de paz do Biden. A gente já falou sobre isso ontem, mas só para reforçar mais um pouco, enquanto o mundo todo quer que o Hamas aceite a proposta do cessar fogo, mas parece que o Hamas sinaliza que não vai aceitar. E, segundo eles estão dizendo aqui, existe uma distância entre o que Israel está propondo e o que os Estados Unidos estão propondo. E, realmente, há, né? A gente sabe que o plano do Biden não é exatamente aquilo que Israel quer, né? Enfim, isso daqui não vai dar em nada, como eu já mencionei, não tem nenhuma possibilidade disso avançar. Muito triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.